Oi gente, meu nome é Diego, tenho 23 anos, sou da cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. Venho falar um pouco, tá? Do televisor que é LED pra vocês. Um dos benefícios são os pontos quânticos, que transformam luz em cores perfeitas, certo? Entrega 100% do volume de cor. Ah Diego, como que isso acontece? No painel, na parte traseira, a iluminação de LEDs azuis, que é em contato em nanoscristais, com os nanoscristais, certo? Intensifica bastante, bastante as cores. Fica muito, muito, mas muito. É vida real, como se você estivesse olhando por uma janela. Imagem excepcional, tá bom? Também temos o Oni Connect, é uma única conexão. Como é que isso é feito, Diego? Cara, acabou aquela complicação de você estar colocando pendrive, HDMI atrás da TV. Acabou, isso aí já é passado. Um único cabo, em contato com esse equipamento, chamado Oni Connect, que já vem com o televisor, tá bom? A partir do Taquei 80, tá? Você vai ter, você vai ter a comodidade de conectar todos os equipamentos até 5 metros de distância do seu televisor. Legal, né? Então, isso só a Samsung tem, tá bom? Modo Ambiente 2.0. Você vai dar uma festa. E na sala da sua casa, você não quer que sua TV esteja escura, tá? E como é que você vai fazer para animar mais esse ambiente? Existe internamente na TV, tá? O Modo Ambiente. Como é que é esse Modo Ambiente? Você pode utilizar as imagens que já vêm na TV, certo? Você pode também utilizar as imagens que você transmitir para o televisor, tá? E você pode também, fotos de família, você pode lá deixar em stand-by, a TV vai estar em stand-by e ela vai estar mostrando imagem. Não vai estar aquela TV apagada. Isso só a Samsung tem, cara, é excepcional. Um abraço para vocês, tamo junto. É nóis. Um abraço para vocês.